Ai como eu to bandida Pokipado no comando A mamãe já chega on Taca, taka liberado Empinando e tomando de assalto A neta das bruxas vocês não queimaram hoje Fazem magia com a raba pro alto Que manda no game que fazem o que querem Não abaixa a cabeça camacho Tá querendo me amarrar